Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 1 Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas Eu imagino que ficar preso dentro daquela estrutura flutuante por tanto tempo não foi fácil E jamais poderia ser descrito como diversão Noé e sua família viram o aguaceiro torrencial e ficaram sendo lançados para frente e para trás, de um lado para outro, aparentemente desgovernados Não consigo imaginar o que se passou na mente de Noé durante aqueles dias Mas uma coisa interessante é a descrição de Moisés de que Deus lembrou-se de Noé e de sua família Eu até imagino que durante aqueles dias de torrencial chuva Noé e sua família tenham lutado contra pensamentos do tipo Será que Deus se esqueceu de nós? Esse é o tipo de pensamentos que todos nós, seres humanos, lutamos para afastar da nossa mente Principalmente quando os grandes dilúdios recaem sobre nós Em certos momentos da nossa vida parece que Deus se esqueceu completamente de nós Oramos, mas não conseguimos ouvir a voz do Espírito Clamamos, mas o Senhor não responde O céu parece que se fecha sobre nós como uma cortina de aço E nós imaginamos que nossos pedidos foram deixados em alguma gaveta no céu E começamos a perguntar Quando Deus agirá em meu favor? Quando receberei a resposta que tanto preciso? Você já se pegou pensando assim? Então deixa-me lhe dizer algo muito importante O silêncio de Deus não significa que Ele parou de agir O Senhor continua nos conduzindo ao centro da sua vontade A demora muitas vezes é o reflexo das escolhas erradas que tomamos E que Deus precisa ajustar Portanto, a sensação de abandono que muitas vezes sentimos Vem de uma percepção humana da realidade Mas não quer dizer que seja verdadeira Não precisamos ver Deus agindo para saber que Ele está agindo Não precisamos sentir alguma coisa para ter a convicção de que o Senhor está cuidando de nós Só precisamos nos agarrar com todas as forças das promessas de Deus Promessas de que Ele não se esquece de seus filhos Meus erros, minhas falhas, meus problemas Me afastam de Deus Mas não afastam o Senhor de mim Se os dias estão difíceis Não faça nada que você irá se arrepender depois Apenas espere pelo que o Senhor Diz e acredite Que para Ele você é mais precioso Do que todas as pedras preciosas que existem nesse planeta Não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando hoje Espere em Deus Ele agirá em seu favor Davi escreveu Somente em Deus, ó minha alma, espera a silenciosa Porque dele vem a minha esperança Salmo 62, verso 5 Assim como Deus se lembrou da família de Noé e sua família Não tenha dúvidas De que Ele está cuidando de você e da sua família Ore comigo Querido Deus e Pai Obrigado pela certeza que a Tua Palavra nos dá hoje De que o Senhor não se esquece de nós De que o Senhor não se esquece das nossas lutas Das nossas dificuldades O que queremos, Pai É em algum momento da nossa vida Ver de maneira clara A forma como o Senhor a cada momento se lembra de nós Dá-nos, Senhor Nesse dia os Teus cuidados Coloque sobre nós nesse dia a Tua graça Coloque sobre nós a Tua misericórdia E que mesmo que Diante dos nossos olhos Estejamos sentindo que o nosso barco está à deriva Que possamos, Pai Refocar a nossa maneira de ver as coisas E possamos olhar para o Senhor como um Deus Que está cuidando Que está velando E que está dirigindo a nossa embarcação Não importa o dilúvio que esteja acontecendo sobre nós Dá-nos essa certeza Dá-nos essa convicção hoje e sempre Em Teu nome oramos Amém Que Deus te abençoe Que Deus te dê essa certeza Que este dilúvio talvez passe muito em breve E que o Teu barco esteja muito em breve ancorado no Porto Seguro Se você foi abençoado com essa mensagem Compartilhe com seus amigos Inscreva-se em nosso canal Igreja Unas PC Compartilhe aí conosco as suas necessidades As suas alegrias E vamos orar uns pelos outros Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E até o nosso próximo encontro Se Deus assim o permitir Que Deus te abençoe